Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal aqui da Boutique do Gato. Hoje eu vou mostrar para vocês os produtos carro-chefe aqui da linha Catco. A Catco é uma fabricação nacional, é uma marca nacional que tem produtos específicos para gato. Os dois principais produtos que eu sempre estou indicando aqui na loja é o banho a seco, o removedor de manchas e odores e vou mostrar para vocês também a Delcolone em mousse deles. Então como essa linha é feita especialmente para o gato, é muito legal porque se você tem um gato que faz xixi pela casa e você já não sabe como que limpar, muita gente limpa errado, usa produto à base de algumas substâncias que potencializam o cheiro da urina do gato e então ficar um pouco perdido, esse produto aqui é para você. Ele vai ser usado no tapete, no sofá, na cortina, no tecido, em qualquer lugar que o gato esteja fazendo marcação de território. Ele limpa também excrementos como o vômito do gato, se ele fizer um vômito em cima do sofá e também ajuda a remover as manchas. Ele vem com esse bico aplicador, que já é um spray, é de 500ml aqui, então ele é super fácil de você estar utilizando. Aqui na parte de trás tem algumas orientações básicas para você estar seguindo, mas comprando aqui na loja eu vou dar toda a orientação para vocês. Esse mousse banho a seco é uma delícia, tem um cheirinho de neném. Como que você vai limpar, usar ele? Não é recomendado dar banho em gato com frequência, isso muitos guiateiros já sabem. Então o mousse banho a seco é assim, é um mousse mesmo, você vai passar na sua mão e vai fazer um carinhozinho no gatinho. Hoje nem o gatinho quis vir aqui aparecer na gravação do vídeo, mas é assim que a gente faz. E depois você passa um lencinho, um paninho para estar tirando um pouco mais dessa gordura. Mas ele ajuda muito bem a limpar aquele gato que está com a calda de garanhão, gato que está com uma gordura um pouquinho maior e na calda, na parte de baixo assim. Então ele ajuda bem a remover. Não é igual você dar um banho com água e shampoo. A Cat Call tem uma linha completa de shampoo especializado para gato, mas ele é um produto bem indicado para uma manutenção mais diária. Então são produtos que eu sempre estou indicando. A Delcolone tem várias fragrâncias e é da mesma forma, é mousse também como eu mostrei para vocês. E se você tem um gatinho mijão pela casa, por que os gatinhos geralmente fazem xixi fora do lugar? Chegada de outros animais, chegada de um novo membro da família, um objeto na casa que ele está estranhando, um cheiro de algum gato do vizinho não castrado. Então para todos esses problemas de comportamento, para ele estar marcando território, eu sempre recomendo usar o Feliway. Esse daqui é o Feliway Classic Spray, que você vai colocar num ambiente que o gato está fazendo a marcação. Então depois de limpar o ambiente com o removedor de manchas e odores, você vai estar usando o Feliway Classic Spray para tornar aquele ambiente mais amigado. Então se você tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente, com o WhatsApp, deixe um comentário, siga as nossas redes sociais e muito obrigada pela audiência. Feliway Classic Spray